Salve caveiras, beleza? Então rapaziada, como vocês sabem meu fone quebrou, né? E eu vou deixar a foto aí pra vocês do meu fone quebrado, pra vocês verem Triste, não? Então bora lá Como eu falei anteriormente em vídeos, quando meu fone novo chegasse, que eu comprei, eu ia fazer um unboxing dele Então eu não sei como fazer essa unboxing, então eu só vou gravar e eu abri na caixa E é isso aí rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo, bora deixar o like, bora chegar lá no meu canal, se inscreve lá também, mano Vamos bater 2 mil inscritos lá no meu canal, estamos com um pouco mais de 1.500 inscritos A meta aí é bater 2 mil, então bora lá, dá aquela força lá Vamos deixar o vídeo aí pra vocês assistirem aí E é nóis Rapaziada, esse é o meu quarto, ó Tá meio bagunçado, vou mostrar meu PC primeiro Ó, meu fone quebrado aqui, peraí Quebrou esse lado dele, eu taquei durex Aí ele não fica encaixado direito na minha cabeça Aí pra mim, tem que deixar ele encaixadinho assim no ouvido assim, tem que amarrar um cardaço, é por isso do cardaço na cabeça É da Blood meu fone, vou mostrar pra vocês aqui, ó Todos meus periféricos eram da Blood, né, o mouse não dá Blood, o mouse não dá Blood, né Tecladão dá Blood, mouse e pad dá Blood também Meu PC, PCzinho do pai, ó, dois monitor Eu peguei o monitor da minha irmã, ela viajou, eu peguei o monitor dela O gabinetão da Corsair, padrão vermelho, pra combinar, né não Vamos ver se dá pra pegar por dentro aqui Dá um pouco, tá com a 970 que o Catatau deu pra nós 1.7, 47, 90, eu acho, não lembro 47, 44, 90 Eu coloco na tela aí pra vocês verem, 8GB de RAM E é isso aí, mano 1.7, 8GB de RAM, 970 Então bora lá pro vídeo, vamos abrir essa caixona moscada aqui Eu vou abrir a caixa primeiro, rapaziada Que eu não vou conseguir gravar e abrir a caixa ao mesmo tempo, né Então bora lá, vou dar uma pausada aqui no vídeo Rapaziada, eu já abri a caixa, então bora lá aqui Tirar os papéis de dentro, os papéis vão dar cabum Tá difícil pra pegar, viu Deixa eu ver aqui, tá escrito esse papelzinho da cabum, ó Bora lá Olha o monstro, olha o monstro que chegou pra nós HyperX Cloud Revolver Nós estamos de revolve, parça Nós estamos de revolvão agora Monstro Monstro fone Mostrar a caixa pra vocês aí, ó Acho que esse lado da frente da caixa Tá dando Deixa eu ver Mano, fone é bonito demais Eu tive que pegar a escravidão agora porque ele é preto e vermelho Combina com os periféricos, ó HyperX Vamos abrir essa caixona aqui também Vou dar uma pausada no vídeo pra abrir a caixa Então dá aquela segurada aí Deixa claro Essa caixa é bonita demais, olha só Olha só Vem com a maletinha Agora bora lá se matar mais um pouco pra abrir Eu acho, né Vamos ver Olha só o símbolo da HyperX Essa caixa eu vou guardar do resto No resto da minha vida Junto com as outras caixas que eu tenho em cima do guarda-roupa ali Em cima do guarda-roupa da minha mãe, né Tá complicado Vou dar uma pausada no vídeo aqui, rapaziada Mais uma segurada aí Tá saindo da caixa o monstro Consegui abrir Tive um pouco de trampo, ó Caixa Abre assim, tem uns papéis aqui dele, ó Ah, ele dá pra conectar no controle do Xbox também Estourei Eu tinha um padrãozinho do Xbox Que vem no headset Só de um lado com fone Um microfonezinho padrão Vou usar esse daqui pra jogar no Xbox agora também Deixa eu guardar na caixa aqui bonitinho de novo É desse jeito aqui, ó Bora O monstro O monstro Ok, nem mais nada nesse lado da caixa Deixa eu tirar essa parte preta aqui também Pra ver se tem alguma coisa de interessante aqui também Vou tá pausada Bora lá Tirar o monstro Olha o monstro Gente, que dificuldade Olha o monstro Esse é o monstro HyperX Cloud Revolver Pai Arnais Tá quanto esse revólver? Tá por 500 pontos E eu não vou devolver esse não, hein Bora lá Tirar outro fio dele daqui também Meu complicado Meio complicado Meio complicado fazer as coisas com a mão Ele tem mais um fiozão dele, ó Esse fio aqui é o que vai no PC Esse fio aqui, se eu não me engano, tem um metro Mas esse daqui que eu acho que tem mais um metro de meio, né Conecta eles aqui, ó Ixá Conecta eles aqui, ó Ixá, blau O microfone dele Que dá pra desencaixar, encaixar dele Deixa eu ver a entrada do microfone aqui A entrada do mic, ó A entrada do mic aqui, ó Cadê? Essa entrada aqui é do microfone Só que eu não vou colocar Eu acho que eu não vou precisar usar ele Apesar que o meu condensador tá com fio zoado Então eu vou ver Vou acabar usando esse mic mesmo E esse aí, rapaziada O vídeo do unboxing foi esse daí Então bora pra uma gameplay Bora jogar uma partidinha com o fone Logo estrear ele logo cedo E bora lá Vou dar pra uma usada no vídeo Rapaziada, bora testar o fonezão monstro agora Vamos jogar a gameplayzinha aí Eu acho que não vou colocar uma gameplay nesse vídeo não Vou postar uma gameplay essa semana ainda Mas não vou juntar com o vídeo do unboxing não Já falei pra vocês no meu PC que eu jogo, né 1.7, 1.970, 8GB de RAM 240 SSD e 1TB de HD E é isso, rapaziada Deixa o like, se inscreva no canal Vai lá no meu canal, se inscreve lá, beleza? Valeu, falou e fui! Música Música